E hoje temos a satisfação de receber um verdadeiro catedrático da medicina do Rio Grande do Norte. É o professor Luiz Alberto Carneiro Marinho. Ele é mestre em infectologia com especializações no Centro de Controle de Doenças de Atlanta, nos Estados Unidos, e na Universidade do Maine, também nos Estados Unidos. Luiz Alberto é referência nas doenças infectocontagiosas, não só no Rio Grande do Norte, mas no Nordeste e no Brasil, tendo escrevido capítulos em livros importantes desta matéria. Eu começo cumprimentando o Luiz Alberto, dizendo que ele é muitíssimo bem-vindo aqui ao programa, e dizer que nós teremos muitos assuntos a conversar, porque a área dele sempre tem muita incidência, é uma área de muita movimentação em função da própria especialidade. Um abraço para você, Luiz Alberto, seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite de estar podendo, de alguma forma, ajudar ou elucidar alguns aspectos que você acha interessantes para a sua infinidade de seguidores nesta plataforma. Doutor Luiz Alberto, vamos começar pela novidade, né? Jornalismo é a pirâmide invertida, você começa pelo último fato. Tem surgido casos de uma nova modalidade, de uma nova doença chamada febre maculosa, é isso. Exato. Primeiro me diga o que é, como se pega e como evitar de ter. Olha, essa doença que não é nova, ela já existe há algumas décadas, embora o Brasil participe com poucos casos, é uma infecção bacteriana causada por uma bactéria. Essa bactéria pertence a um grupo chamado de riquetsia, é até difícil da gente pronunciar. É, riquetsia, e essa é uma riquetsiose que ocorre no Brasil, não a nível epidêmico, endêmica. É uma doença de animais, principalmente animais selvagens, mas pode também atingir animais domésticos. Exatamente, bem menos, né? Mas é uma possibilidade, e é uma infecção transmitida por um carrapato. É uma espécie de carrapato. Uma espécie de carrapato. Certo. Na realidade é um gênero que tem algumas espécies, mas no Brasil amplioma é o carrapato, que é conhecido popularmente como carrapato estrela. Carrapato estrela. É, que parasita preferencialmente animais silvestres. Parasita e atinge, né? É, vive às custas, né? Parasitando esses, principalmente roedores. Ah. E entre eles a gente tem no Brasil, principalmente na região do sudeste brasileiro e também atingindo o sul, a capivara, que é o maior roedor que existe. Aqui no nordeste tem que ter muito. Não, acredito que talvez na Bahia se encontre. A Bahia é muito colada ali, né? Exatamente. Então é uma doença que é uma doença de animais. Portanto, ela é uma zoonose. E que o homem é um hospedeiro acidental. Quando ele entra no nicho ecológico desses animais que tem esses carrapatos... Carrapato, exatamente. Seja por trabalho, seja pelo turismo, não é? Em florestas, em matas, etc. Mas também quem lida com animais. E aí eu chamaria atenção, porque no Brasil os casos onde esse carrapato é mais identificado, foi na capivara e o edouro e silvestre. E entre animais domésticos, o cavalo também. Eita! Então, é uma doença que não é contagiosa. A doença não passa de uma pessoa para... Ele tem que sair do animal, onde ele é um parasita, o ácaro, o carrapato. E o homem, entrando nesse nicho ecológico, ele adquire o carrapato. E o carrapato, então, transmite a riquetsia, que é a bactéria causadora da riquetsiose. No caso, a febre maculosa. Essa palavra maculosa, palavra feia... É macula, né? É porque deixa manchas. Mácula, em medicina, são manchas vermelhas. Você tem figurado também, né? Exatamente. Você tem máculas, você tem manchas. Exatamente. Então, é isso. Febre maculosa brasileira, que é a riquetsiose, doença transmitida por essa bactéria, causada por essa bactéria riquetsia, é a mais prevalente das riquetsioses no Brasil. Agora, me diga uma coisa. O que o ser humano, o que as pessoas hoje, por exemplo, no Rio Grande do Norte, que é a nossa realidade, a gente tem que tratar dela. Qual é a sua orientação? É uma orientação de tranquilidade, uma orientação de atenção, de vigilância? O que é que você diz a essas pessoas em relação a essa febre maculosa? É, na realidade, é uma doença que não é muito comum, né? Eu acho que no Brasil, oficialmente, existe em torno de mil e poucos casos, portanto, é uma doença que não tem uma frequência, uma incidência alta, mas há sempre um risco onde tem esse carrapato. O estrela, é o amblioma, o nome técnico dele. Então, ele parasitando, ele estando, se alimentando de sangue de animais, e o homem entrando em contato com esses animais, pode adquirir esse carrapato e a bactéria ser transmitida ao ser humano. E aí, tem matado, né? Pois é, como é uma doença rara, de difícil diagnóstico, porque não se leva em consideração essa possibilidade, e deveria ser levada, principalmente, para quem lida com animais, diretamente com animais, ela é uma doença que, eu diria, negligenciada, porque não é pelas autoridades e pela saúde, de uma maneira geral. Não é uma doença frequente. Então, para se pensar no seu diagnóstico, a gente tem que ter motivos epidemiológicos, devido ao trabalho da pessoa, porque ela, do ponto de vista clínico, ela se confunde com dengue, ela se confunde com doença pelo meningococo, trata-se de uma doença... Meningococo é meningite. Meningite. Porque trata-se de uma doença, de uma infecção, que o indivíduo tem manifestações clínicas que são muito comuns a outras doenças. Por exemplo, o dengue. Um dengue em que se apresenta com febre, dores do corpo, dor de cabeça, náuseas, episódios vomitivos, manchas pelo corpo, não é? Do desenvolvimento da doença. Agora, onde é que se deve levar esse diagnóstico ao pensamento do clínico? Quando o indivíduo tem função, seja de trabalho ou seja de turismo social, lidando diretamente com animais, principalmente animais silvestres. Então, seria de bom tom, para não dizer alvitre, que eu acho uma palavra terrível, de bom tom que se fizesse uma campanha pelo interior do país? Sim, e eu acho que o Ministério já respondeu. O Ministério da Saúde, que às vezes tem um delay muito grande para responder as necessidades da saúde, mas a gente já observa, por exemplo, notas, resumos, estudos sobre a febre maculosa brasileira, que não é uma novidade, apenas se tornou assunto, porque comprometeu e foi confirmada, num casal de classe média alta, um piloto de carro e uma modelo. Então, se tornou notícia e essa doença foi confirmada em ambas. Tanto na moça, que parece que foi a primeira a morrer, e nele, que eu não sei se ainda está vindo. E com que rapidez ela se instala e se torna irreversível? Isso é difícil de dizer, porque depende da quantidade de bactérias que o carrapato transmita para o indivíduo. Mas, em geral, o carrapato precisa passar algum tempo na pele do indivíduo, e é, lembre-se, lembrar que é um animal, né, é um artrópode visível, ele tem um centímetro. O carrapato dói pra caramba. Pois é, além de provocar dor no local. Então, você sentiu alguma coisa? Vê, principalmente quem lida com animais, diretamente com animais, vê se é o carrapato pra retirá-lo, porque ele precisa de algumas horas se alimentando do sangue do indivíduo, pra poder transmitir a bactéria que ele possui. E o cara começa a sentir os sintomas parecidos com o da dele. Começa a sentir como uma doença infecciosa qualquer. Começa sentindo febre, dores no corpo. Aí os médicos descobrem que é especificamente a febre maculosa através dos exames de laboratório. Primeiro você tem que pensar nessa possibilidade, né? Aqui em Natal, por exemplo, você tá de plantão, num posto de saúde, numa UPA, chega alguém com febre, dores no corpo, dor de cabeça e manchas no corpo, vai pensar nas doenças que são mais comuns. A partir do momento em que você... É por isso que em medicina, e em especial nas doenças infecciosas, a gente além de prestar atenção, de aprofundar nas perguntas, no questionamento sobre os sintomas que o paciente tem, ele vai também tentar ver algum detalhe epidemiológico. Onde é que você trabalha, com quem você trabalha, né? Se tem contatos em ambientes com animais silvestres principalmente, porque aí você também vai pensar na possibilidade de doenças que não são tão comuns, mas que ocorrem também. O que deve ter acontecido com esse casal, eu não conheço a história oficialmente falando. Eles estavam no rali. No rali, pois é, pelo interior... Rali passa com trilhas, né? Exatamente, com mata, com lagos, com lagoas e assim por diante. A capivara, por exemplo, que é um roedor que gosta muito de água, geralmente tá perto a coleções de água, ele foi como uma... A primeira hipótese diagnóstica no caso dela foi de dengue, pra você ter uma ideia. Mas ela começou a se agravar, se agravar e morreu rapidamente. O que chama-se de uma riquetziose fulminante, a febre maculosa fulminante. Talvez por quê? Pela demora do diagnóstico, é uma possibilidade e deve ter contribuído. Outra, ela deve ter sido inoculada com grande quantidade da bactéria pelo carrapato. Então, a tendência é que seja uma doença mais grave. Aliás, é bom que se diga, desses mil e poucos casos que têm identificados, estudados no Brasil, já comprovados cientificamente, quase 100% deles são na região sudeste, então, nos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, e alguns já na região sul. E pouquíssimos, eu acho que é mais recente, alguns casos descritos no sul da Bahia, que tem proximidade com o estado de Minas Gerais. Minas Gerais, inclusive parte, o norte de Minas Gerais, ele faz parte da Sudene, né? Exatamente, faz parte do nordeste brasileiro, politicamente. Agora, eu aqui, com os meus botões, eu estava pensando no seguinte, nós estamos vivendo o ano de 2023, eu jamais imaginaria que chegaria a 2023, porque sempre a gente teve aquela expectativa do século XX, né? O que aqueles filmes dos anos 70 mostravam, né? De marciano, de lunático, existem lunáticos, mas em carne e osso. Agora, eu fiquei pensando, e gostaria que você fizesse um comentário. O Brasil, o país continental, né? Que se diz uma das maiores potências do mundo, um carrapato ainda provoca, ainda mata pessoas. Isso significa o quê, doutor Luiz Alberto? Ah, isso é muito difícil de se dar uma resposta precisa. Eu diria o seguinte, Antes do carrapato, é lembrar que insetos tão banais quanto muriçocas, né? Que é o caso do Hédice Egito, também mata, né? Mata. Então, as doenças que são próprias de animais, quando elas acometem o ser humano, principalmente nos primeiros momentos, nos primeiros anos em que a doença está atingindo, e geralmente atinge acidentalmente o ser humano, geralmente são os casos que são mais graves do que nos animais do meio, do nicho inicial daquela doença. Então, não é de se ficar abismado com essa possibilidade, porque essas doenças riquetioses, transmitidas por carrapatos, às vezes é por piolhos, às vezes é por pulgas, existe no mundo inteiro. Piolho, pulga, pelo amor de Deus. O que chama a atenção, e o que deve fazer parte da abordagem do médico na hora de estar diante de uma doença infecciosa, é além de se preocupar com o quadro clínico, que é os sinais e sintomas que o paciente está apresentando, é saber quais os aspectos epidemiológicos, onde ele trabalha, o que ele faz, onde se diverte, porque aí você começa a aumentar o leque de possibilidades de doenças que não são necessariamente homem a homem, contaminantes, mas que também têm a presença de animais. Aí os animais, através principalmente dos artrópodes. No caso, me corri se eu estiver errado, o exemplo desse casal, que está correndo, que correu o país inteiro, essa notícia, deu-se exatamente pela proximidade dos dois, talvez se eles estivessem separados, apenas um morresse, ou não? Não, eu tenho impressão que poderia acontecer, eles separados. Porque eles iriam, de uma maneira ou outra, não sei qual habitavam, no ambiente que tivesse a bactéria. O carrapato que é transmissor dessa bactéria. Na realidade, fica difícil de a gente afirmar com segurança. O fato é que sempre existiu, a febre maculosa, pelo menos nos últimos 50 anos, no Brasil, há relatos. Agora, são relatos escassos, discretos. Não é uma doença charmosa, o carrapato, meu amigo. Morreu de quê? Ela está falando que morreu de carrapato. Agora, eu queria saber também, puxando um pouco por um assunto, que a gente vai voltar depois, é o seguinte, essa, eu estou falando pela minha, pelo meu métier, que pelo menos eu tento ser, que é a parte de mídia, de comunicação. Eu acho que estava vendo, estava faltando alguma coisa sensacionalista, desde o período de terror da Covid. Pode estar vendo também esse exagero de transformar essa febre maculosa no mal, assim, tão tirado? Eu acho que é uma doença negligenciada, porque não é lembrada. E não é lembrada, porque não é comum. Primeiro, esse é o raciocínio. Agora, quando acontece casos confirmados em pessoas que têm uma certa ascensão social, notoriedade, e aí ela torna-se pública, mas que, a meu ver, não há menor risco da gente ter, por exemplo, epidemias de febre maculosa no Brasil. Não é o movimento, o comportamento. Essa sua fala, tranquilizadora. Mas, eu gostaria de falar sobre os riscos, porque o Brasil está sempre em risco, saúde pública é muito bacana no programa eleitoral. Exato. Mas, fora isso, então, é o seguinte, essas doenças infectocontagiosas e características gripais, agora, pouco, em Natal, tivemos, estamos tendo uma virose aí que está derrubando muita gente. essa virose o que é? Qual a causa dela? Você atendeu muita gente com isso? Hoje, você quase não faz consultório, né? Faço, faço. Faz consultório, não faz hospital. Hospital, é. Eu diria o seguinte, são coisas que têm um comportamento cíclico, principalmente as respiratórias. Olha, só para se ter uma ideia, existem identificados já mais de 200 vírus diferentes capazes de atingir o aparelho respiratório do homem, mais de 200 vírus pertencente a algumas famílias, por exemplo, família dos rinovírus, a família dos coronavírus, coronavírus, não tinha ouvido falar nele. Pois é, a família dos para-influenza, a família dos influenza, a família do vírus sensicial respiratório, do metapneumovírus. Então, quando você vai somar essas famílias de vírus, dá mais de 200 vírus diferentes. É por isso que quadro... Nunca. A gente, por isso que o ser humano, desde o seu nascimento até a morte, e vamos supor que o indivíduo atinja até 90 e poucos anos... Eu tive um tio agora, por parte de pai, só para dar um... Não é nada desrespeitoso que o meu primo ligou para mim e disse, olha, ele morreu o tio Tonho. É mesmo, morreu o tio Tonho. Morreu, então morreu 105 anos. Então, é raro, isso é muito raro acontecer. Agora, o que eu quero dizer é que essas viroses respiratórias, elas ocorrem em todos os anos e em praticamente todos os meses dos anos. Como são de transmissão inter-humana, é diferente da febre maculosa. Contato pessoal. Contato pessoal, o indivíduo tem que ter contato próximo, fisicamente próximo, um metro, um metro e meio. Então, essas doenças são contagiosas e facilmente contagiosas. É por isso que ocorrem surtos. Nós estamos tendo, por exemplo, eu acho que desde o mês de abril, mas principalmente maio e junho, e vai até julho, agosto, que são as viroses de crianças muito pequenas, de um ano ou menos de um ano até os quatro anos, que é a virose chamada vírus sensicial respiratório, que causa bronquiolites, que estava tornando os serviços de pediatria lotados. Os pronto-socorros também, porque eu estive no pronto-socorro com uma pessoa minha que estava com a virose, porque virose também não é crítica a nenhum médico, não é crítica a nenhum médico. Eu sei. Mas virose virou mais ou menos assim como um placar dentro de um estádio. Você chega assim, isso aqui é virose. Às vezes o cara tem que voltar porque é outra coisa. Então, essa questão da bronquite foi o diagnóstico dado à pessoa que eu estava acompanhando. Então, quer dizer que o principal é em criança de três a quatro anos? É. Não quer dizer que um adulto não possa ter, mas a frequência é muito maior. E eu gostaria de fazer um pequeníssimo comentário sobre essa expressão virose. Claro. Na realidade, pode ser até que se use quando não se sabe o diagnóstico. Eu acho que... Mas virou tudo virose. É. Mas na realidade é porque são as doenças mais comuns. São as doenças mais comuns. Você pode estar com o assunto uma doença mais grave... E é virose. E pode ser virose. Por exemplo, a AIDS. Não é causada por um vírus? É. Ela é uma virose. Raiva, que é a doença mais grave dentro das doenças infecciosas. A raiva é a mais grave. Por quê? Porque todo mundo que contrai a raiva morre. É 100%. Não acredito. 100%. E é uma virose. O cão mordeu, você vai... Não, o cão mordeu, aí vai se estudar primeiro porque não são cães todos os cães que mordem e que transmitem o vírus da raiva. Por quê? Porque a maioria é vacinado. É. E a vacina dos animais, dos pets, tem que ser todo o ano, o ano todo, todos os anos. Não sabia não. Pois é. É uma virose. É a pior doença infecciosa. É a mais grave. Por quê? 100% a letalidade. 100%. Não tem cura para a raiva. Não. Não tem. Há casos descritos na literatura, no Brasil, de três casos que são questionados. Na realidade... Eu imagino o cara assistindo isso e pensando em comprar um cachorro, né? Pois é. É, mas aí depende de como se trata o animal, né? O cachorro adquire geralmente quando ele é vadio, não tem dono, e é não vacinado. E aí deveria funcionar os órgãos de zoonose. A carrocinha. Exatamente. E funciona. A gente vê, de vez em quando, o trabalho que a zoonose, o setor de zoonose faz. É fatal tanto para o homem quanto para o cachorro? Sim. Cachorro, cão, gato e homem são, tem praticamente 100% letalidade quando adoecem de raiva. Sim, mas qual o seu comentário sobre virose? Sim, é dizer que primeiro são as doenças mais comuns. Mas eu quero lembrar que quando não se usa virose, o médico às vezes esquece de dizer você está com uma bacteriose. Por que não? É uma doença... Pois é, pode ser. Mas é uma doença causada... Por exemplo, amidalite com pus, que é uma infecção causada pelo streptococcus, que é uma bactéria. É uma bacteriose. Então se acostumou a chamar virose de virose e esqueceu-se de botar nome às outras doenças infecciosas. Aliás, a infectologia compreende cinco oses. Viroses... Cinco... Grupos de doenças. Cinco categorias. Cinco categorias. Cinco divisões. Por exemplo, amebias, doença de chagas, calazar, são protozooses. Doença de chagas é daquele barbeiro. É, exatamente. E a última oze que compreende a infectologia são as elmintoses. Doença causada por elmintose. Doença causada por elmintose. Por exemplo, a lombriga, ascaris lombricóides, a esquistossomose mansônica. Isso em áreas de extrema pobreza ou é democrático? É democrático. É transmitido, por exemplo, no caso da esquistossomose, você tem que adquirir através de banhos em lagoas, em barragens, em pequenas coleções de água que tem o molusco, aquele caramujo que é transmissor do elminto. É por isso que é uma elmintose. É esquistossomose. Então, as doenças infecciosas são essas cinco oses. Só pode estar dentro de uma dessas cinco. Agora, as viroses são as mais comuns, as mais incidentes na população. É por isso que a gente ouve mais o diagnóstico de virose. Eu só ouço virose. Pois é. Inclusive, aí cabe uma observação. O médico, ele deveria não só usar a palavra virose, porque fica muito vago. Se é um comprometimento da árvore respiratória, desde a boca, nariz, até o pulmão, que ele diga provavelmente é uma virose respiratória. Porque aí você já especifica onde há o comprometimento daquela virose. Porque ele vai passar, o caminho, teoricamente, seria esse, né? Ele examinar primeiramente, né? Sim. O médico da urgência e encaminhar para o especialista. Ou mesmo ele resolve, porque 90, 95% das viroses respiratórias são resolvidas pelo clínico de plantão. Não precisa ser especialista. Pois agora eu quero perguntar, e quais as viroses respiratórias? Porque isso atinge um público imenso. Enorme, enorme. E principalmente, entre nós, a época da chegada das chuvas. Exato. e tem os meus queridos hipocondríacos, né? Sim. Também assistindo. Então, falemos agora das viroses com as quais nós puderemos nos deparar em breve ou no futuro breve? Viroses... Respiratórias. 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 No mesmo campo. Bom, a COVID-19, né? Que é um coronavírus novo. Eu confesso a você que eu fiquei impressionado com o caso que aconteceu aqui em Natal com um colega seu que me atendeu uma vez, foi o doutor Natanael Luiz. Morreu de COVID. Foi. Passado toda a epidemia, eu fiquei... Pô, será que vai voltar? Seria novidade eu dizer pra você e pros seus inúmeros espectadores que gripe também mata? É. Eu tô gripado. Quantas gripes a gente tem na vida? Vários casos de gripe que podem ser por esses vírus respiratórios. Mas a que mata qual é? Todas. Todas são possíveis de levar casos graves. Mas, por que que a COVID ganhou a conotação que ganhou a partir de 2020? Foi. Primeiro porque foi um coronavírus novo. Um coronavírus... Quantos coronavírus? Quatro. Só existiam quatro. Causadores de resfriado comum. Dificilmente o indivíduo tinha... É tanto que ninguém conhecia o termo coronavírus. Quem já ouviu falar em coronavírus antes do... Do SARS-CoV-2 que é o vírus da COVID? Ninguém. Por quê? Porque eram situações de virose respiratória extremamente benigna em pessoas hígidas. Pessoas... Pessoas que não têm doença de base. Por exemplo... Uma coronavirose num paciente diabético descontrolado pode ser uma virose grave. A notícia. Pois é. Num paciente apenas... Hipertenso. Hipertenso já pode ser mais grave. Num paciente que além de hipertenso diabético tem mais de 65 anos ela já tem tendência a ser mais grave e assim por diante. Mas de uma maneira geral são viroses que pouco incidem de maneira grave. Mas surgiu um novo coronavírus em 2019. Por isso que ele é chamado de COVID a doença. Pode ter havido... Pode parecer uma pergunta imbecil mas não é. Eu estou perguntando não é só por mim. Estou perguntando por pessoas leigas mesmo básicas. Pode ter... Aquela epidemia mais grave de 2020 a 2022. Na verdade ela não terá começado em 2019 não. Começou em 2019. Não foi identificada como COVID? Não. Porque primeiro ninguém sabia o que era. Foi na China. Os casos começaram a aparecer provavelmente em outubro de 2019. Outubro, novembro... Dezembro eu tenho um artigo chinês que já analisava os casos de dezembro que veio a ser chamado posteriormente de COVID-19. Então é por isso que ele recebeu o nome a doença de 19. Porque foi descoberta em 2019 provavelmente... O 19 da COVID não é nada com relação a numeração? Não, não. É o ano que ela... É que ela foi notificada... O nome do vírus é SARS-CoV-2 que é um coronavírus. E o nome da doença é doença pelo coronavírus 19 de 2019. Mas o que eu quero me referir ainda tocando no assunto das viroses é que o médico poderia dizer se a virose respiratória... Aí o indivíduo chega com a gastroenterite. Por exemplo, diarreia. Quadro diarreico, vômitos, náuseas e diarreia. Ele pode botar como hipótese diagnóstico virose gastrointestinal. É. É uma gastroenterite, né? É uma gastroenterite. Então, eu acho assim, quando o médico usa a palavra exclusiva virose, ele talvez não saiba exatamente do que se trata. Talvez não deveria nem ter sido médico, né? Não, poderia. Mas ele deixa de informar o paciente que ele está mais ou menos sabendo... Difícil é dizer qual é o vírus. É impossível. Porque eles são muito parecidos do ponto de vista clínico. Mas ele poderia dizer... Um contato. Eu acho assim, eu não estou... Aqui... Eu não personalizo nada. Aqui, nesse programa, a gente trata tudo abertamente. temas polêmicos. Não tenho... Eu não tenho... Frescura. Agora, o que eu acho assim, se eu fosse um médico novo, se eu fosse um médico novo, eu não... Jamais serei médico, porque eu sou um doente crônico. Então, se eu fosse um médico, na dúvida, chegou uma pessoa com isso, ligava para o especialista. Um professor que tinha sido dele, dizer, professor, eu estou com isso aqui. Mas eu acho que falta um pouco de humildade. Não, eu acho que é tempo mesmo. é infraestrutura para isso. É difícil. Ser num plantão... Eu acho que até na saúde pública, tudo bem. Mas no hospital privado... Não, aí tem. É, eu estou falando de hospital privado, que atende plano de saúde. Não, e hospital público também. No hospital, o assunto é diferente. Porque, primeiro, se está internado, já é uma condição mais grave do que quem é atendido ambulatorialmente. e segundo o médico, aí sim, discute. Eu, como infectologista, que estou trabalhando agora nesses últimos 10 anos, no hospital da Unimed... Ele falou gerações e gerações. Muitos. É, porque fui professor da Universidade Federal durante 38 anos e fui professor da UNP durante 10 anos. Então, muita gente passou por mim na disciplina ou de infectologia ou de imunologia, que a gente também ministrava em algumas situações. Mas o que eu quero dizer é que o médico, ele pode usar o termo virose, mas que ele use os outros. Quando ele estiver suspeitando da infecção, não ser por vírus, ser por bactéria, aí use bacteriose. O paciente está... É virose, aí mais... Respiratório. Está com febre, está com diarreia, tosse. Tosse. Enfim. Botar onde ele acha que o vírus está comprometendo. E quando ele suspeitar que é uma bactéria, use o termo bacteriose. Porque aí deixa-se de falar que virose é quando não se tem um diagnóstico preciso. Na realidade, não é. E pelo seu conhecimento, pela sua expertise, nós estamos livres daquele pânico que se instalou no país, de fechar tudo, de ninguém sair de casa, de o cara usar máscara, até do zorro no nariz. nós estamos livres de um novo episódio desse ou ainda pode acontecer? Não, pode acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer. Não com o vírus SARS-CoV-2, não é? Outra modalidade de Covid? Ou outro vírus. Outro vírus. Influenza, por exemplo. Eu quero lembrar que antes dessa Covid-19, as grandes pandemias mundiais, descritas, são três principais, em 2018, durante a Primeira Guerra Mundial, em 2018. Desculpe. Em 1918. Depois, nós tivemos uma outra, no ano em que o Brasil foi campeão mundial pela primeira vez, em 1958. Depois, dez anos depois, a gente teve uma pandemia menor, em 1968. E só em 2009, a gente teve a última pandemia por um vírus que a gente deixou de falar. porque a Covid simplesmente ocupou o lugar, que era o vírus da gripe, o vírus influenza. Esse vírus, que são hoje... Vacinado também. Pois é, que a gente se vacina, mas não quer dizer que você não possa ter uma infecção por ele, porque eles são muitos. A vacina é só preparada a partir dos três que foram mais comuns o ano anterior. Então, você se protege, pelo menos, da gripe mais comum. Mas quem matava, antes da Covid-19, era o vírus respiratório, era o vírus da gripe. E a solução de que isso... Isso pode acontecer a qualquer momento. Pode ser amanhã, ou pode ser daqui a cinco anos. Pode ser daqui a dez anos. Mas que outras pandemias pelo vírus influenza deverão ocorrer no futuro. Por quê? Porque esses vírus, principalmente da influenza, são os que têm maior poder de mutação. eles mudam à medida que eles comprometem aves e o porco, principalmente. O porco é um dos animais aonde o vírus influenza mais sofre mutações. Não sei se estão lembrados, mas a pandemia de 2009, que é uma pandemia recente, as repercussões foram bem menores, 14 anos que a gente teve, era o vírus oriundo de mutação possivelmente no porco. E a gente sabe que esses vírus influenza... Tem porco, meu amigo. Tem toda a região. Tem todo o canto. Não tem esse negócio, não. Tem churrascaria chique, tem buco de porco, que é como a gente chama... Principalmente quem cria, né? Porque o animal morto, não. Mas ele cria, a cria, então eles podem pegar o vírus, principalmente de aves. Porque os vírus influenza, os vírus da gripe, são vírus originalmente de aves. Por exemplo, as aves aquáticas migratórias, por isso que levavam vírus de um continente para outro, de um país para o outro. E o homem, às vezes, se torna um alvo desses vírus que eram só de aves e se adaptam à espécie humana. Foi o que aconteceu exatamente na pandemia de 2009 pelo vírus influenza H1N1, que era um vírus banal, conhecido, mas que sofreu mutações no porco, por isso que chamava também de gripe suína. Gripe suína. Não é? Até um jornalista. Pois é, muita gente morreu agora, bem menos do que... Era um poluísta social, Ronaldo Soares. Bem menos do que da Covid, porque o vírus Covid era um vírus especial, provavelmente ele foi construído em laboratório. É mesmo. É. A suspeita maior. Isso não está ainda prego batido, ponta virada. Não, talvez por estudo. Bom, aí fica mais difícil ainda a gente afirmar que era um preparo de uma arma biológica. Pois é. Mas sem considerar essa parte, né, armamentista de guerra, a gente diria que era um vírus estudado em laboratório. Não tem arma, não. Pois é. Inteligente. Então, era um vírus estudado em laboratório e que houve um acidente e algumas pessoas foram contaminadas e a doença deve ter começado assim. Pelo comportamento desse coronavírus, se atribui como a mais provável explicação que tenha sido um vírus construído em laboratório. O professor Luiz Alberto foi um integrante de grande expressão do comitê da Prefeitura de Natal por convite do prefeito Álvaro Dias para integrar o comitê que combateu o Covid em Natal. E esse comitê, entre outras coisas, fazia reuniões e criou o hospital de campanha, né? E naquele período em que as pessoas estavam desesperadas, verdadeiramente desesperadas... Verdade. E os médicos também, porque era uma doença nova. É. Eu tive Covid a primeira vez. Eu tive duas. A primeira, eu digo não, vou logo falar com o Nilo Vila para ele encomendar meu caixão, porque está todo mundo morrendo. Perdi muitos amigos, perdi minha mãe. Então, é o seguinte, não havia, não chegou a haver uma guerra, além de política, de egos, entre o comitê central da Prefeitura, que era formado pelos tops de Natal, e o da universidade, que tem tendências mais... para o PT, enquanto o Álvaro é mais o político de social-democracia. Houve isso? Você acha que houve? Quando poderia ter havido união? União de ações, né? Não posso afirmar com segurança se houve. A gente sabe que houve uma politização nacional na abordagem da Covid durante ainda a pandemia, no seu início. A partir de 2020, a gente já notava isso. Mas, localmente, eu não quero crer que isso aconteceu. Pode ter acontecido. Eu é que não... A relação do comitê com você classificou? Não, o nosso comitê, o comitê que foi instituído pelo prefeito, e que tinha como coordenador o professor Fernando Soassuna, que é a maior autoridade, pode anotar, em infectologia do Estado, e também conhecido nacionalmente, ele e nós, que fazíamos parte, contribuímos, principalmente nos momentos iniciais, porque se tratava de uma doença desconhecida. A principal missão foi identificar. Identificar. Identificar o inimigo e neutralizar. Exatamente. Mas, primeiro, o que é que a minha pessoa, eu coube? O que é que eu fiz? O que é que você fez? Primeira coisa, estudar. Então, eu ficava... É a coisa que você faz desde que... É, eu sou um eterno estudante. Isso é verdade. Mas eu pegava, por exemplo, os artigos que aí começaram a aparecer de maneira e que você não podia acompanhar. Mas, no início, os primeiros artigos científicos, eles foram publicados grátis. Não se vendia nas revistas. É por isso que a gente tinha acesso a várias revistas, inicialmente, às chinesas. Mas são escritas em inglês. Então, coube a mim... Eu sou professor de inglês, inclusive. É, fui professor de inglês. Há muitos anos. Coube a mim fazer a análise bibliográfica do que estava acontecendo na China, que foi o berço da doença. Onde os primeiros casos aconteceram. Então, a gente começou, aos poucos... Então, eu me lembro que eu comecei os primeiros artigos em fevereiro. De 2020? De 2020. Quando a coisa começou a acontecer já na Europa, principalmente Itália, que eu acho que foi o primeiro país a sofrer muito, Espanha, em seguida. E a gente, então, começou a receber artigos, inicialmente chineses, mas, logo a seguir, os italianos, os espanhóis, e depois predominou o americano, né? Porque o americano, realmente, depois que ele toma pé da situação, ele tem uma potência grande. Então, coube a gente, estudando os casos, fazer uma pequena orientação inicial. Erramos muito. Provavelmente muito. Porque não se conhecia nada a respeito desse mesmo. Eu acompanhando, fazendo uma retrospectiva de noticiário. Eu não tive acesso às reuniões internas, aos estudos, não. Mas eu acho que a partir da descoberta do inimigo, da neutralização ou tentativa de isolamento do inimigo, eu acho que as coisas, elas, elas, porque elas foram, elas foram assim, elas, o caso da, da Covid, da pandemia, ela não foi uma pandemia linear, né? Em questão temporal. Ela teve a, havia períodos em que parava, né? Sim, sim. Voltava, mas num espaço muito curto. Existe perigo de isso voltar a acontecer com alguma outra coisa? Existe só com, eu acho que o, o risco maior que a gente corre atualmente, e daqui pra frente, pros próximos anos, é de uma outra epidemia, não sei se pan, pandemia é quando compromete o mundo, né? O mundo, é. Vários continentes, dois ou três continentes ao mesmo tempo. Mas do vírus, influenza, esse é um risco que a gente, gripe, que a gente sempre corre. É. Eu acho que pelo Covid, 19, não. Mas não significa que ninguém tem que correr pra farmácia e comprar. Não. Não, não, não. Não. Ou a outra coisa, é, o mundo, é, dos meus 14, 15 anos, parou literalmente, quando surgiu a AIDS. E hoje, eu não vejo praticamente se falar mais na AIDS. É, o tratamento, a AIDS matou muito, né? Muito. A AIDS matou muito nos anos 80, final dos anos 80, anos 90, mas depois disso... Você foi exatamente até o período limítrofe. A partir de 2000, a letalidade, mortalidade caíram. É a cabeça do jornalista que vai pelo tempo, pelo que ele leu, que ele acompanhou. o que é que houve pra AIDS deixar de ser o terror pra ser uma doença controlada? Primeiro que era uma doença nova também, né? Ninguém conhecia esse vírus, nem vírus parecido. O Covid, pelo menos, era de uma família que já se conhecia, coronavírus. Os primeiros casos de AIDS, da síndrome da imunodeficiência adquirida, o nome em português, ela era pra ser chamada de SIDA. É o único país das Américas, da América Latina, que chama AIDS de AIDS. É porque nos países... Não, lá é AIDS mesmo, porque é em inglês. Mas eu digo os países... Pois é. Mas os países de língua latina, como todos os nossos vizinhos aqui da América... Médico. América Central, Caribe, etc. Chamam de SIDA, porque é síndrome da imunodeficiência adquirida. O Brasil adotou a terminologia em inglês. AIDS. Que é síndrome da imunodeficiência... O Brasil é americano. Pois é. Não, mas eu não acho isso ruim, não. Eu acho que quem faz a língua é o povo mesmo. Eu só acho ruim nos Estados Unidos o idioma, porque eu não domino. Pois é. Mas eu sou fã dos Estados Unidos, cara. De tudo neles é melhor. Pois bem. Surgiu... Os primeiros casos aconteceram em Nova York e em Los Angeles. Em 1981. Eu tenho os dois primeiros artigos. Tenho mesmo. Tenho. Isso é um histórico, né? É um dado histórico irrefutável. Os primeiros casos em Nova York, se eu não me engano, seis casos. E em Los Angeles, mais uns nove casos. Inclusive, havia uma conotação preconceituosa, né? de que era uma doença apenas de pessoas homossexuais. Não, não era preconceito, não. Era não? Não. Era verdade? Porque os pacientes, todos eles eram homossexuais. E por que só neles? Qual era? O que é que eles tinham que... Pois é. Ninguém sabia. Mas como acontecia, e como os primeiros casos americanos e os primeiros franceses foram homossexuais homossexuais masculinos, então, sabe qual foi o nome que deram? Imunodeficiência do gay. Que é isso. Exatamente. Por quê? Mas não era preconceito. Hoje em dia dava cadeia. Era até conceito já, porque é pós-conceito, porque os casos eram. Depois, com o passar de alguns meses, casos de não homossexuais começaram a aparecer. Mas até hoje a doença, né? Hoje com uma incidência muito menor do que já foi, embora ainda é uma doença de transmissão ativa, o maior número de casos se dava e se dá em homossexuais masculinos que não adotam medidas preventivas durante as relações íntimas, as relações sexuais. Outra coisa, as pessoas devem continuar tomando vacina contra a Covid? Você é favorável? Veja só, eu acho que quem tomou duas ou três doses deveria ficar por aí. Mas é uma opinião sem embasamento científico. É uma opinião porque a vacina atual que é recomendada, que é essa vacina da Pfizer, ela é feita, essa vacina, ela é elaborada numa plataforma que nós não tínhamos nenhuma outra vacina, através do RNA mensageiro. Todas as vacinas eram eficazes ou não? Não. Eficazes... Mas para você, quais eram essas eficazes? Não, todas elas tiveram algum grau de eficácia. Não em evitar a Covid, mas em evitar quadros graves. Então, se você pegar os casos graves, aqueles que precisaram de internação, que precisaram de UTI, que precisaram ser entubados, depois da vacina, quem tinha pelo menos duas ou três doses, isso ficou não zero, mas ficou muito perto de zero. Mostrando que a vacina, embora do ponto de vista de evitar a infecção e doença não surtisse um efeito muito grande, mas ela teve um efeito na gravidade, em evitar a gravidade da doença. Isso, para mim, é ponto pacífico também. Menos intubações, né? Muito menos intubações. Agora, ainda aconteceram, e ainda acontece nos dias de hoje, né? Os óbitos, que são escassos, mas acontecem... Hoje, as mortes, elas são, inclusive, notificadas no noticiário, quando são pessoas conhecidas, como foi o caso do médico. Sim, exatamente. Você vê que são pessoas que, embora pudessem ter duas ou três doses da vacina, mas tinham comorbidades muito importantes. É, tinham doenças do pulmão crônica, a maioria... Ele fumava muito, segundo os anos. Não, ele tinha, por exemplo, no caso específico, ele tinha DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica de quem fumou bastante. É. Então, sempre é um alvo mais fácil para a gravidade, para qualquer vírus respiratório, não só com o vírus. Minha mãe tinha problema de asma, então foi pelo esse caminho, não sei se que ela morreu, né? É. Eu queria que, a resenha tinha que ter quatro horas, mas eu queria, sim, que você fizesse uma rápida análise do que você acha que o Ministério da Saúde do atual governo, ele... Como ele está, qual a sua avaliação dos primeiros dias do governo Lula na área de saúde? Eu diria que não dá ainda para se fazer uma análise, porque não vejo, por exemplo, diferença entre o atual para o anterior. Sim. Não vejo diferença ainda, né? Talvez pelo pouco tempo, né? Seis meses de gestão, não dá para a gente perceber. No entanto, por exemplo, localmente a gente tem observado... Localmente é Fátima? Sim, localmente a Secretaria Estadual, por exemplo, tem tomado algumas atitudes, não sei se vai continuar ainda, de subtrair serviços de saúde, né? Como fechamento de hospital, aquele hospital que atendia pacientes com úlceras diabéticas, porque quando se faz isso, a justificativa é, não, nós vamos apenas mudar de lugar, vamos continuar atendendo... Vai superlotar o outro lugar. Vai superlotar e não atende nem a metade do que aquele serviço atendia. Então é melhor dizer, não temos condições, que aí eu acho um erro grave, porque você não pode economizar diminuindo a oferta do serviço de saúde para a população, economize no outro setor, diminuindo viagem, diminuindo cargos comissionados, o supérfluo. Então eu não vejo justificativa para isso. Eu sempre acho que você deveria, ao invés de fechar, melhorar o serviço, torná-lo mais eficaz. Aí ele pode até dizer, não era tão eficaz, então vamos fechar. Não, vamos torná-lo eficaz, mas vamos manter o serviço. Então sua avaliação no governo de Fátima é negativa na saúde? Até agora, sim. E o prefeito Álvaro, no geral, você acha que entre ele e Fátima? Não sei, não fiz uma avaliação, mas acho que a manutenção e a maneira com que a prefeitura atuou durante a pandemia, para mim chegou muito perto da perfeição. Da perfeição? Chegou perto da perfeição. Pois é isso. Então eu quero desejar a vocês um tudo de bom, um grande abraço e até a próxima edição. Tchau. 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 Tchau.